O blog Eterno Aprendiz está aqui com o Luiz Claudio Gama. Luiz Claudio Gama é candidato a vereador. Luiz Claudio, nos fale um pouco da sua plataforma política. Pessoal, a minha plataforma política é continuar fazendo o que eu venho fazendo sempre, que é cuidando da cidade, cuidando do povo da cidade, cuidando da ecologia, andando de bicicleta, incentivando. E hoje, a gente vai pedalar com o Zé Bonifácio e lembrar que Cabo Frio tem poucas ciclovias, tem algumas ciclofaixas. O sonho que eu tenho é transformar Cabo Frio na cidade com mais ciclovias do estado do Rio de Janeiro. É muito perigoso hoje em dia andar nas ruas de Cabo Frio, porque o risco de acidente é a cada minuto, a cada momento. Cada minuto é a cada momento. É isso aí. Esse é Luiz Claudio. Luiz Claudio você já conhece. Não preciso lhe apresentar. Ele é administrador, advogado, professor. Ele é um amigão do blog Eterno Aprendiz.